Fala galera, estamos aqui para mais um Urbcast, nesse layout maravilhoso e novo, que eu não canso de dizer, para falar com a galera do jurídico, que é o Tarcísio, maravilhoso, e a Bruna, que é a nossa Red de BP. Eles vão se apresentar, falar um pouquinho deles e falar como é que é trabalhar no jurídico do Urb. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Meu nome é Tarcísio, tenho 32 anos, estou aqui no Urb desde 2016, sou formado pela FRJ, durante toda a minha vida profissional passei por escritório de advocacia e em 2016, a convite do Otávio, que é o nosso diretor jurídico, eu aceitei o desafio de vir aqui para o Urb e assumir, junto com ele, a área jurídica. Legal. E você, Bruna? Então, eu sou a Bruna, atualmente eu sou Head do time de Business Partners aqui do Urb. Eu entrei aqui na empresa em 2018, tem quase 4 anos já, e eu sou psicóloga também, me formei pela PUC, e assim, contando um pouco, né, quando eu entrei, a gente não tinha essa estrutura de Business Partners na empresa, então eu entrei no time de tecnologia, como VP, time de tecnologia e de produto, e aí eu fui estruturando isso, entendendo quais eram as necessidades da área, como eram as pessoas, que dores que existiam, quais eram os gaps, e aí, então a gente foi, eu fui entendendo e moldando, né, o que que seria um papel de um Business Partner aqui no Urb, e até que na pandemia, a gente começou a conversar internamente, e entendemos que faria sentido, como eu posso dizer, ventilar, né, esse papel que eu aplicava no time de tecnologia e produto para outras áreas da empresa, então hoje a gente tem várias BPs, inclusive uma BP no jurídico também, e a gente pode falar melhor sobre. Que é específico para o jurídico, cada área tem a sua BP, seria isso? Exatamente, e aí também, se alguém não souber, né, acho que vale reforçar aqui, explicar também o papel da BP aqui no Urb, que a BP ou o BP, porque por acaso hoje na estrutura só temos mulheres, maravilhosas todas, tá, preciso dizer. E o que que é essa pessoa, né, essa pessoa, ela é do time de People, e ela fica como ponto focal em uma ou mais áreas de negócios da empresa, então ela tem uma atuação generalista, atuando de forma estratégica junto à liderança, mas também indo no micro, no detalhe ali do dia a dia, das áreas, dos fluxos, dos processos, fazendo desde assim um papel ligado a desenvolvimento dos colaboradores, né, dos nossos padawans, desde também one-on-ones, feedbacks, e recrutamento de seleção, e toda essa parte, elas, de certa forma, elas têm uma atuação estratégica, assim. Legal, eu queria saber como é que foi a sua, a sua entrada no Urb, como é que você foi chamado para o Urb, você já tinha conhecimento do Urb, como é que foi essa vinda para cá? Então, eu vim para cá, convite do Otávio, né, que é o diretor jurídico, a gente trabalhava juntos no Campos Melo Advogados, e a gente já tinha, o Otávio, ele já havia passado por aqui, né, como diretor jurídico em 2015, e a gente já conhecia, ó, de mercado, né, a empresa, e também juridicamente, né, por conta de algumas demandas que a gente patrocinava no escritório, e em 2016, com o retorno, né, ao controle da companhia do João Edu Duda, né, depois que os fundos deixaram aqui a gestão da empresa, o Otávio assumiu aqui, né, a área jurídica, e me trouxe junto para redear, né, junto com ele. E o contexto, né, em 2016 era muito diferente do que a gente tem hoje. A empresa, assim, ela cresceu a passos largos, né, ao longo desses últimos seis anos, e, assim, é muito vistoso, né, o caminho que a gente tem hoje para cada vez mais ter uma postura mais aderente ao mercado, e, assim, consolidando tudo que a gente semeou, né, ao longo dos anos. Então, assim, a estrutura do jurídico, por exemplo, ela era muito diferente, né, quando a gente veio para cá. A proposta, né, foi justamente o desafio de fazer algo um pouco diferente, que era internalizar o setor jurídico, ou seja, terceirizar, né, para escritório de advocacia a menor quantidade possível de demandas. Então, assim, obviamente, dentro da nossa expertise, nossa área de atuação, assim, ser leviando, né, e atuar com causas que a gente não tivesse conhecimento, tudo que a gente poderia tocar aqui dentro de casa, a gente entendia que seria melhor do que passar para um escritório que não tem tanta proximidade com a companhia. Então, além, né, de a gente querer tornar, né, o jurídico mais dinâmico, quando a gente tem, né, um setor que ele executa todas as demandas que chegam, é muito diferente de um escritório, porque aqui a gente vive, né, todas as dores, a gente comemora todas as vitórias junto com os setores aqui dentro da companhia. Então, assim, isso traz, né, um senso de pertencimento muito diferenciado e algo muito bacana aqui dentro, porque a gente consegue participar efetivamente do que é, né, essa construção de companhia. E foi algo que a gente construiu muito no sentido de tentativa em erro, assim, em termos de dimensão, né, de equipe, como que a gente faria essa estruturação. Então, assim, a gente começou aqui, lá em 2016, com dois advogados e dois estagiários. Hoje a gente já tá com uma equipe aí que tem quase 20 colaboradores, então, assim, a gente cresceu... Só no jurídico? Só no jurídico. A gente cresceu bastante, assim, não pela empresa estar sendo mais reacionada, estar sendo mais desplicente, muito pelo contrário. Até porque, proporcionalmente, a gente tá super bem aí, quando comparado com a concorrência, mas por conta mesmo do quanto que o Ruby assumiu o protagonismo dentro do mercado de turismo. E, obviamente, o tamanho da operação crescendo, isso acaba repercutindo também no crescimento da operação do jurídico. E isso também não se deve só à questão, né, das demandas judiciais, mas muito também pelo fato da gente tentar, né, a todo momento colaborar, né, com tomadas de decisão mais estratégicas e, assim, passando a percepção do que que a gente observa ali dentro do jurídico pra companhia como um todo. Então, assim, a área jurídica hoje a gente trabalha muito com a questão de tomada de decisões lastreada em dados. Então, assim, a gente hoje tem um trabalho muito ativo com o time de data science, por exemplo, pra que a gente consiga fazer um exame preditivo, né, dos nossos processos e conseguir identificar, né, quais são as demandas mais sensíveis, aquelas que a gente tem uma probabilidade de êxito maior ou menor. E, com isso, também conseguir fornecer, né, subsídios pras outras áreas de negócio aqui da companhia com relação ao possível sucesso ou não de uma determinada medida que venha a ser tomada, qual é o risco de judicialização e, assim, cooperar mesmo pra que a gente consiga realmente chegar ao nosso objetivo de crescimento, né. Entendi. E como é que foi a BP pra criar essa equipe, né, de três pessoas que foram... Três pessoas no início? Quatro, isso. Eram quatro pessoas no início, agora pra uma equipe de vinte. É fundamental. Como é que funciona esse alinhamento entre vocês? De expectativa, desejo, necessidade? Como é que funciona? Assim, do lado do jurídico, a gente enxerga o papel da BP como fundamental e, assim, imprescindível pro nosso dia a dia. Acho que, assim, a gente tem, enquanto um dos nossos principais valores, o It's All About People e, assim, isso não é algo que é da boca pra fora. Sim. Isso é realmente uma característica que eu vejo aqui dentro da companhia que distoa totalmente de qualquer outro lugar que eu já tenha visto na minha experiência profissional. e esse cuidado com o ser humano, né, e a gente conseguir enxergar cada indivíduo de acordo com as suas particularidades, com as suas necessidades, com as suas qualidades e defeitos, assim, é algo que torna realmente muito especial o ambiente aqui dentro da empresa. E a gente busca, né, pra toda e qualquer pessoa que passe por aqui, seja qual for o nível, seja qual for, assim, o carro que ela ocupe, traçar um plano de desenvolvimento pessoal e buscar extrair ao máximo o melhor dela e tentar passar, assim, o pouco que a gente tem aqui de experiência, né, e de, assim, o que a gente tem de mercado. E a atuação em conjunto com as BPs, assim, torna o nosso trabalho muito mais rico e, assim, permite que a gente consiga atingir camadas que, num nível normal de gestão, são muito mais difíceis de serem ultrapassadas. É muito mais específico, né, na hora da seleção, da conversa, do alinhamento, pra ver como é que vai crescer, né? Sim. Sim, e até, complementando o que o Tartista falou, que eu concordo bastante, eu acho que, também, assim, a BP, ela consegue ter um olhar, à medida que ela faz uma imersão na área de negócio que ela atende, ela consegue ter um olhar ali de entender se aquele perfil que a gente tá, aquele candidato que a gente tá pensando em contratar, será que existe uma complementariedade daquele perfil em relação ao time? Então, ela consegue, junto ao líder, também, ter um olhar sistêmico, de, tá bom, esse perfil é bom, mas será que, nesse momento, junto aos perfis que a gente já tem, é estratégico pra gente? Ou a gente precisava de alguém com outras skills, ou alguém com outra senioridade? Então, isso acontece também, assim, é um trabalho muito da BP, junto com a liderança, né, de entender esse organograma da área, o que é mais funcional, de acordo também com o que é, com os objetivos da área, da empresa, as necessidades, em fato, né, da área. Eu queria entender qual é a diferença, assim, que você sentiu de trabalhar em um escritório, porque uma pessoa leiga, né, como eu, fez direito, ou é concurso, ou é escritório advogar. Qual é a maior diferença que você viu entre advogar num escritório e estar, você advoga aqui, como é que funciona o dia a dia? Sim, advogo aqui e é muito diferente, acho que muito por conta dessa quebra de paradigmas que a gente tem aqui dentro da companhia. É muito legal o que a gente tem aqui de fazer com que todos os nossos padaões aqui, né, eles se sintam aqui num ambiente seguro, num espaço em que não vai ter julgamento, em que eles podem ter liberdade de ser quem eles são e desenvolver ali o trabalho da melhor maneira possível para que sejam alcançados os objetivos. Enquanto que no ambiente de escritório a gente tem muito aquela liturgia, né, de você estar dentro de um ambiente mais sério, em que você precisa ser bastante comedido com relação a qualquer tipo de comportamento que você tenha. Então, assim, a nossa pegada aqui, voltada para a criatividade, para a inovação, é um grande diferencial e acho que a gente consegue alcançar um nível de desenvolvimento muito diferenciado. E isso torna também a nossa proposta aqui completamente diferente do que a gente tem aqui em termos de mercado, né. Esse teu questionamento, né, de, ah, o escritório e a empresa, normalmente ou é concurso ou é escritório. Aham. E tinha muito dessa ideia, assim, ah, vou fazer direito, vou fazer o quê? Não, e é isso. É realmente, via de regra, um negócio muito binário. Ou você vai para a área pública ou você vai trabalhar num escritório de advocacia. E, óbvio que também tem aqueles que vão para as empresas, né, mas eu confesso que pode até ser uma visão, talvez, preconceituosa da minha parte. Mas quando eu vim para o URB, um dos meus principais medos era vou emburrecer. Ah, mentira. Porque eu vou deixar de estar executando o meu trabalho ali na ponta da lança, de pensar numa tese, escrever, desenvolver. Fazer uma peça, fazer uma peça e ir lá protocolar, né, maravilhoso. E eu só vou terceirizar isso para o escritório. Então, assim, eu vou pedir, olha, o escritório pega e faz. E, obviamente, era uma visão extremamente preconceituosa, assim, não é assim que funciona o jurídico de outras empresas, pelo menos imagino eu. Mas a nossa proposta aqui de planejar, executar e orquestrar tudo que permeia aqui o universo jurídico da empresa é um baita de um desafio e é algo que, assim, traz para a gente resultados que saltam muito aos olhos. Quando a gente veio para cá, por exemplo, a gente tinha um índice aí de sucesso nas nossas ações consumiristas, por exemplo, que estava em torno de 10%. O que é algo que não é muito diferente do contexto de mercado dentro da ótica de direito do consumidor. Sim. E quando a gente veio para cá, a gente passou um projeto, né, de tratar todas aquelas demandas que, via de regra, são vistas de uma maneira massificada, como se fosse mais um, como se não fosse mais um. Todo e qualquer processo ele tem que ter cuidado e ele tem que ser conduzido de uma maneira muito particular para que a gente atenda aquela dor específica, até mesmo porque a gente não tem no nosso consumidor um adversário. A gente tem no nosso consumidor uma história que, infelizmente, teve um desfecho ali que, naquele momento, foi infeliz e que a gente precisa, obviamente, explicar o que está acontecendo e defender o nosso direito em juízo. E o que a gente tem como resultado foi, assim, uma guinada muito grande em que hoje a gente tem aí mais ou menos 50% de êxito nos nossos processos, que é um resultado bastante expressivo e, assim, mostra muito dessa visão, né, de tratar cada caso de uma maneira muito especial e, assim, como se ele realmente tivesse e tem a importância que tem, né, independente do valor que está sendo discutido, do que é o objeto daquela ação. Entendi. Uma coisa que você falou sobre a questão de vocês analisarem os dados para ver o que pode vir a acontecer. Vocês trocam muito com as outras áreas? Como é que o jurídico é só o jurídico? Ou vocês conversam com... Até com uma facilidade das BPs, né, tem essa troca com as outras áreas, porque a gente vende muitos pacotes e a gente vende muitos hotéis. Então, acontecem problemas em todos os casos. Sim. Podem acontecer. Mas vocês têm esse diálogo? Sim. Como é que é o diálogo entre as áreas? Eu, assim, tenho... Sou advogado por formação e curioso por natureza. Então, assim, é... Sério, sou uma pessoa extremamente insatisfeita de maneira positiva com o que eu estou fazendo. Então, a partir do momento que eu estou fazendo a mesma coisa durante muito tempo, eu vou ficar de saco cheio e vou querer aprender alguma coisa nova. Troca, troca. Então, assim, e dentro aqui do contexto da empresa, e, assim, acho que isso é muito bacana dentro do URB por conta de uma generosidade intelectual que a gente tem aqui, né, quanto princípio de todas as áreas. A gente busca sempre ouvir o outro, compreender a posição do outro e aprender com ela. Então, a gente hoje tem uma troca muito intensa com o time de Customer Experience, por exemplo, com o time de Operações, em que a gente nunca quer trazer qualquer tipo de engessamento para a operação. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa, né, a sensibilidade do que a gente tem ali enquanto jurídico, o que a gente vê de repercussões legais e de que maneira a gente consegue construir isso de forma conjunta para que a gente chegue às melhores soluções, tanto sob a perspectiva da companhia como sob a perspectiva do consumidor, né. Então, assim, no final das contas, a gente sempre está buscando, né, levar para o mercado o melhor produto possível e que possa ser usufruído da melhor maneira possível. Mas o que a gente também busca aqui muito é compatibilizar isso dentro da nossa realidade. E, assim, a gente tem uma troca muito bacana com todos os setores. E acho que a função das BPs, né, nesse contexto, acho que ela é fundamental, porque... Faz fluido o diálogo? Vocês que têm que fluir o diálogo, como é que é essa fluidez do diálogo entre uma área e outra? Então, vou te falar até um fato curioso aqui, mas que eu acho que também aproximou ainda mais o diálogo jurídico e people, porque agora o Otávio, né, que é o diretor do jurídico, também é o diretor de people. E eu e o Tarcísio, a gente tem trocado muito, assim, até recentemente a gente estava procurando algumas ferramentas lá no time e o Tarcísio, através dessa curiosidade que ele disse que ele tem, eu posso provar que é verdade. Ele super ajudou também com vários insights e acho que isso é uma coisa muito legal do URB, assim, porque a gente, nesse sentido colaborativo e de ajudar as pessoas, a gente não tem muitas fronteiras, assim, de, ah, peraí, então, eu sou do jurídico, eu não posso, então, estar ajudando alguma pessoa de outra área. Não, sabe, super pode. E é muito legal, inclusive, quando uma pessoa dedica o tempo dela para fazer isso, sabe, para, assim, estar ajudando mesmo uma outra pessoa, uma outra área, por mais que aquilo fuja, talvez, do escopo ali na cartilha, talvez, do que ela tivesse que fazer, ela faz, e isso é muito legal, isso é muito da nossa cultura, sabe, essa autonomia, e acho que isso está acontecendo de maneira muito legal, assim, entre o jurídico e o nosso time e, obviamente, também com a BP, né, atualmente do jurídico, está, acho que ainda, facilitando ainda mais essa ponte, assim, que já existe, sabe, de, assim, da gente pensar junto e tal. Isso, assim, é muito legal, é exatamente isso que a Bru falou, e, assim, o tanto que eu já aprendi com ela, com o time, e o que eu já trouxe para o dia a dia, para o rotina do jurídico, é muito da maneira como, por exemplo, o time de people cuida das suas rotinas, então, assim, hoje, a nossa gestão de time é baseada em projetos, então, assim, muito do que a gente trabalhou em conjunto, pesquisando, assim, como que a gente vai implementar, né, as ferramentas e a gestão do time de people, a gente trouxe isso para o jurídico e isso é algo muito diferente, porque quando você está dentro de um ambiente de escritório ou dentro de um ambiente com uma visão mais fechada, né, em que você não olha para os lados, você vai ter aquela cartilha que você vai seguir e você não vai pensar fora da caixa, né, então, assim, a gente hoje tem uma gestão bem diferente, né, de como a gente lida com as nossas rotinas e com os nossos projetos, então, hoje, a revisão de um contrato não é setor de contratos, cada contrato é um projeto diferente que a gente está analisando, que ele tem as suas particularidades, ele tem a sua forma de ter ali o acompanhamento e isso tudo se dá hoje com base em práticas que não são jurídicas e hoje, o que eu vejo muito dentro do contexto de mercado é que o setor jurídico, ele ainda é muito arcaico, a gente fala hoje muito de direito 4.0, de que a gente está trazendo inovações para o mercado jurídico, mas a verdade é que o nosso mercado ainda é muito defasado, a gente, dentro do contexto do judiciário, a gente tem grandes desafios com relação à informatização, o processo eletrônico, a pandemia, ela veio aí para meio que dar um empurrão, né, nesse sentido aí de tecnologia. Vamos! Foi um tiro de meta, né, não foi um chute, mas, assim, o que a gente busca aqui é pensar ainda mais além, então, assim, tudo que a gente puder, a gente está dando conta de uma empresa de tecnologia, então, assim, não faz sentido a gente nadar contra a maré e nem é o que a gente quer, né, a gente busca sempre extrair o melhor, né, então, assim, a gente até brinca que daqui a pouco a gente vai lançar aqui dentro do jurídico a nossa Law Tech, com o tanto de que a gente vem trocando sério com outros times aqui, poxa, o time de Data Science vem fazendo, assim, um trabalho muito bacana com a gente, em que a gente, poxa, hoje tem desenvolvendo, a gente vem desenvolvendo, né, alguns produtos muito bacanas que, dando tudo certo, assim, é algo muito diferente do que a gente vê aí no mercado e que, assim, só vai trazer ainda mais eficiência, né, para o setor e, assim, resultado para a companhia, porque jurídico, apesar de não trazer receita, né, a gente contém despesa. Sim, muito. E é o nosso grande objetivo, né. Eu queria entender, você falou um pouco da rotina, como é que é a rotina no jurídico, no dia a dia? Como é que são as equipes? O que que cada um faz? Como é que acontece? Porque, assim, leiga mesmo, tá? Ou você faz concurso e fica lá carimbando alguma coisa, ou você é o advogado que vai lá e vai carimbar o papel, a peça para juntar no processo. Então, como é que é o dia a dia do jurídico? Bom, o dia a dia do jurídico, você sabe como é que o seu dia começa e você nunca vai saber como é que ele termina. Então, assim, eu sempre falo, né, que são dois fatores que são fundamentais para que a gente consiga ter organização, assim, e ter uma condução tranquila do nosso trabalho, que é lá o binômio, organização e comunicação. Então, se a gente não tiver organizado para o contexto do trabalho que a gente está fazendo e a gente não tiver uma comunicação aberta, plena, em que a gente vai estar trabalhando em parceria, porque o jurídico são 20 pessoas, mas não são 20 indivíduos ali que estão trabalhando de forma individualizada. Não, nós somos um coletivo, a gente é um time que ou todo mundo ganha junto ou todo mundo perde junto. Então, hoje, assim... Não é uma pessoa que escreve uma peça, nem uma pessoa que vai para um determinado serviço, é todo mundo no mesmo projeto. Todo mundo trabalha no sentido da construção de algo melhor, né, de um propósito maior dentro do contexto do jurídico, né. Então, assim, a gente, obviamente, tem algumas divisões dentro do dia a dia de trabalho, né, em que a gente tem células ali que são mais dedicadas aos processos consumiristas, outros aos processos mais estratégicos que envolvem fornecedores, revisão de contratos. A gente toca aqui internamente a parte de propriedade intelectual, por exemplo, todo o processo de conformidade com a Lei Geral de Proteção dos Dados. Dentro do nosso contexto de internacionalização, a gente também dá todo esse suporte, novas verticais que vêm sendo construídas aqui dentro da empresa. Enfim, a gente acaba dentro do contexto... São várias áreas, né? São várias áreas. Acaba sendo um coringa, né, dentro da empresa. Então, assim, surgiu algum problema, precisa de alguma ajuda, é só chamar o jurídico. Entendi. E para uma pessoa que estivesse olhando de fora o URB, fizesse direito, o que ela encontra no jurídico? Quais são as características, como uma BP, que ela deveria ter, que você espera de um candidato? Como é que funciona? Tá. Eu vou dizer um pouco do meu lado, mas com certeza o Tarsísio pode complementar também do lado dele. Eu olho muito, assim, fazendo uma entrevista para a pessoa, sabe? Acho que tem, é claro, skills mais técnicas e soft skills, né? Da parte mais de comportamento. E aqui no URB, eu acho que a gente tem uma cultura muito voltada para pessoas. Então, para mim, o fundamental é esse, sabe? Eu ver o quão que aquela pessoa realmente, assim, é dedicada, enfim. E tem outros atributos que tenham a ver com a nossa cultura mesmo. Porque eu acho que o técnico, obviamente, ele é fundamental também, é importante, mas isso é mais ensinável, sabe? Enquanto que as soft skills são muito mais difíceis de desenvolver. Então, eu acho que no final das contas, é um grande balanço que é necessário fazer. Mas eu vou muito por esse caminho da pessoa, sabe? Enfim. Você, Tartese? Acho que, assim, o que eu mais levo em consideração é essa questão da curiosidade, né? Eu acho que hoje a curiosidade, ela é muito mais importante do que a inteligência. Porque, assim, quem é curioso e está disposto, acho que vai desenvolver de qualquer maneira ali essa habilidade. Eu sou bem partidário da clichê lá de 99% transpiração e 1% inspiração. Assim, acho que eu me considero uma pessoa curiosa, esforçada e ponto. E, assim, busco sempre mais e mais e, assim, sair da zona de conforto, né? Então, assim, o que eu acho que é muito interessante dentro do nosso contexto é esse, né? Se você está disposto a situações extraordinárias, acho que elas vão chegar até você, né? As oportunidades estão aí. Então, basta que você esteja disposto a abraçar elas e, assim, encarar os desafios. Então, você não tem medo, né? De errar. Hoje, assim, eu tenho uma visão muito diferente do que eu tinha até muito pouco tempo atrás com relação ao erro, né? Eu sempre tratei o erro, né? Como fracasso, a falha e que seria o oposto do sucesso. E hoje, até mesmo, depois de uma troca com o João, né? Que é nosso CEO, né? Que ele trouxe muito dessa concepção, né? De que, na verdade, o erro, ele é uma trilha para o sucesso. E a diferença entre o fracasso e o sucesso é você continuar persistindo, né? No seu caminho ou não. Então, você pode falhar e desistir ou você pode falhar e perseverar até que você consiga aprender e evoluir com isso, né? Então, assim, a gente não busca alguém que vai ser perfeito, acabado. Até porque a gente não acredita nisso aqui dentro do URB. Acho que a gente está em constante evolução, em constante aprendizado. Ninguém está pronto, né? Nunca vai estar pronto. E eu tenho até um professor, né? Que na formatura, ele falou, né? Que, assim, dentro do jurídico, né? Do direito, se você não está disposto a estudar todos os dias da sua vida até você morrer, escolheu a profissão errada. Ele, brincando, né? Falou, vai fazer engenharia, vai fazer contabilidade, mas direito não é a sua área. Porque você vai ter que estar sempre em constante evolução, em constante estudo, né? E, assim, acho que isso, tirando a brincadeira dele, né? De lado, acho que isso vale para absolutamente tudo dentro do contexto de sociedade que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje de verdade amanhã já vai ser completamente diferente. A gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar disposto a realmente ter, né? Essa humildade de estar sempre na posição do estudante, né? Daquele que está aprendendo. Até porque um dia o ovo faz bem, no outro dia faz mal. Então, tem que estar sempre discutindo o que vai fazer bem mesmo ou não. Você tem projetos aqui dentro, né? Eu queria falar um pouco sobre ele. É o projeto de arbitragem. Queria que você explicasse um pouco o que é e como é que funciona. Como é que são esses projetos, assim, do jurídico que englobam outras partes da empresa que, às vezes, não é do jurídico, né? Agora, puxando mais uma vez para as BPs, né? Porque isso, na verdade, foi algo que veio ali da Fran, né? Da nossa BP do jurídico que deu essa ideia que foi super legal, né? Desde 2015, eu participo do grupo de competição de arbitragem da UFRJ, né? Como coach dos alunos. Esse grupo, ele foi criado, né? Por mim e por um outro amigo. Lá em 2015, na verdade, recriado, né? A gente trouxe de volta, né? Um projeto de, mais ou menos, de 2008, 2010. Que veio muito no sentido da nossa insatisfação da maneira como o direito estava sendo, né? Ensinado dentro das cadeiras de faculdade, né? Principalmente ali dentro da nossa realidade na UFRJ. No contexto da preparação para a iniciativa privada. A gente via ali que a academia, ela estava muito descolada da prática. E que existia uma carência muito grande, né? Do que a gente tinha ali de formação. Desculpa, mas o que seria descolado da prática? O que é a prática? O que era ensinado dentro das cadeiras, né? Da graduação. Não tinha tanta compatibilidade com o que a gente ia executar na prática depois que a gente se formava. Depois que a gente era ali advogado e que caía dentro do mundo jurídico. Principalmente na iniciativa privada. Não ensinava a advogar. Entendeu? Então, a gente pensou em N formas, né? De como que a gente poderia fomentar isso. As faculdades de Direito são muito clubistas, né? Então, assim, a gente ali, né? Batia. A gente tinha muito orgulho da UFRJ. E, assim, a gente via que o mercado, ele não tinha tantos profissionais ali da nossa faculdade, né? E a gente pensava, pô, como é que a gente desenvolve isso? E uma das ideias foi, olha, tem o grupo de arbitragem. O que a gente pode fazer a preparação para as competições, né? Que já são bastante tradicionais, né? Que elas têm como objetivo difundir o estudo da arbitragem. Que, até então, não era uma preocupação tão grande nos currículos de graduação, né? Era uma disciplina que, muitas vezes, era eletiva. Então, nem existia eletiva à época. Na minha graduação, por exemplo, nem tinha essa possibilidade de eletiva. E ela traz, no final das contas, os alunos, né? Os competidores, para uma situação de simulação de um caso complexo, jurídico, né? Em como ele seria solucionado na prática caso esses alunos, esses competidores, fossem os advogados da causa, né? Então, assim, eles são submetidos a duas fases. Uma fase escrita e uma fase oral. Em que eles são obrigados, ali, a fazer, né? Uma sustentação oral dentro de uma audiência arbitral perante um tribunal que é composto, né? Por advogados que trabalham aí nas bancas, né? De escritórios mais anamados do país. Então, assim, é um projeto muito bacana. Que, assim, é muito legal ver o quanto que as pessoas se desenvolveram e, assim, conseguiram alcançar, né? É, posições dentro do mercado e realização profissional. E muitos falando, né? Do quanto que a competição foi, né? Importante para eles, né? Significativa. E esse ano eu me ausentei, né? Da equipe, me aposentei depois de muitos anos por conta de outros projetos pessoais. Mas conversando com a Frana, ela trouxe essa ideia, né? De, poxa, durante tanto tempo você foi ali o coach da FRJ, por que a gente não traz isso para dentro de casa, né? E aí a gente pensou, pô, e como é que a gente faz isso? E aí a gente pensou em fazer um desenvolvimento duplo, né? De tanto os nossos advogados aqui, né? Da casa de participarem, né? Com os orientadores desses alunos como os estagiários, né? Não só da área jurídica, que isso também é algo muito bacana, né? A gente abriu para todos os setores da companhia em que tem alguém que esteja cursando graduação e queira participar, né? Para que sejam os alunos e a gente monte, né? A equipe do URB que, a princípio, vai ser a primeira empresa, né? A participar da competição. Alguns anos ela foi aberta aí para escritórios de advocacia, para órgãos públicos, mas nunca teve nenhuma empresa, né? Inscrita, pelo menos, até onde eu sei na competição. E aí a gente está querendo, né? Encabeçar aí esse projeto e lançar, né? A nossa equipe do URB. Fazemos 20, fazemos projetos, incluímos a empresa toda. Eu acho que, assim, isso vem muito do nosso objetivo de desenvolver as pessoas, né? Eu comecei a trabalhar lá com o Otávio quando eu era estagiário ainda, lá em 2012. E algo que, poxa, me marcou muito desde os meus tempos de estagiário era a maneira como eu era tratado não como alguém que estava ali abaixo, hierarquicamente, mas, assim, eu era respeitado intelectualmente pelo que eu estava apresentando, independente de posição. E a gente tinha sempre uma troca muito transparente, muito sincera. E isso é o que a gente tenta fomentar e adotar como prática com todos, né? Então, assim, acho que dentro de um contexto de ensino, né? De mentoria, mentor, mentorado, o conhecimento, né? A troca, ela é fluida e ela é recíproca, né? Então, acho que essa é a nossa metodologia, né? E eu acho que sou convicto de que essa é a melhor maneira de você treinar pessoas, né? Então, assim, o que mais me motiva não é a gente ser a primeira empresa, mas de dar oportunidade a pessoas que estão, às vezes, em determinadas faculdades que não têm, por exemplo, as suas próprias equipes ou que nunca ouviram falar disso na vida e que podem participar de um projeto bacana. Então, assim, o objetivo é realmente tirar as pessoas da zona de conforto e aquilo, né? Instigar a curiosidade e, assim, o desenvolvimento daqueles que têm interesse de alguma forma, né? Então, assim, acho que esse é o grande motivador. Já são 20 pessoas na equipe, né? Tem vaga na equipe do jurídico? Como é que são feitas as seleções da equipe do jurídico? Onde é que a pessoa se inscreve? Quais são as características que vocês gostariam? Tem vaga. Quero saber dos dois, tá? Tem vagas. Tanto pra advogados como pra estagiários. A gente tá com o processo seletivo aberto. A gente tá aumentando ainda mais a equipe. Então, assim, a gente quer sempre compatibilizar, né? A produtividade com, assim, o quanto que a gente quer crescer. Então, hoje, dado muitos dos novos projetos e novas iniciativas que a gente tem, a gente precisa de tempo de braço pra conseguir executar e alcançar, né? Todos os nossos objetivos. Então, assim, a gente tá aí em franca expansão na equipe, processo seletivo aberto e, assim, o requisito é ter curiosidade, ter vontade e querer trabalhar. Ser curioso. É. Pra você. Assim, gente, lembrando que as nossas vagas estão na nossa plataforma da Gup, né? Que é a urbi.gup.io E acho que é bem isso que o Tarcísio falou mesmo. A gente tá crescendo muito. O Urbi tá o processo de expansão. Hoje, a gente tem escritório aqui na Barra. Temos lá em Sorocaba, também, no interior de São Paulo, um co-working com algumas pessoas. Ainda não temos ninguém do jurídico, mas nunca se sabe. Acho que as portas estão abertas, né? Se a gente entender que faz sentido e que tem gente boa. A gente tem sempre vaga pra gente boa, sabe? Acho que é isso, entendeu? E lá no Porto, também, em Portugal, a gente tem escritório. e eu acho que eu vejo a importância do jurídico pra empresa, sabe? É uma das áreas que eu acho, assim, tem um papel... Todas as áreas têm a sua responsabilidade, o seu papel importante, mas eu vejo muito no jurídico, assim, que tem um processo muito importante pra essa roda girar, sabe? Então, eu vejo o time crescendo muito e a gente tá totalmente aberto aí pra pessoas boas que queiram conhecer a gente, né, Tarcisa? Só falar, estamos super aqui pra bater um papo. Com certeza. E é isso, assim. O que que é a URB? Só pra finalizar. Mudou. Você fala muito de desenvolvimento pessoal, de ser curioso, desenvolvimento profissional, mas o que que é o URB? Ele mudou na sua vida em si. O que desenvolveu em você que foi um diferencial e, nossa, mudou. Virou a chave. Eu acho que, assim, ela... A empresa, ela me trouxe muito mais sensibilidade com relação a enxergar o outro e conseguir ter um alinhamento de expectativas e entender que cada um tem as suas particularidades e que cada um tem a sua história e que tudo tem que ser respeitado. A gente vem, nos últimos anos, assim, numa crescente, né, de conhecimento e de tecnologia que acho que é algo meio que sem precedentes. E eu olho hoje muito o contexto que eu vivia 10 anos atrás, vamos colocar aí, há 5, 6 anos atrás quando eu vim pra cá e o que existe hoje em dia. E acho que, assim, o mundo hoje é completamente diferente. Então, assim, hoje, dentro do contexto corporativo, dentro do URB, a gente não busca pessoas que sejam iguais a nós. A gente não quer que as pessoas pensem como a gente pensa. A gente quer, realmente, ter um ambiente plural, um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis e que, assim, o desenvolvimento, ele se dê da maneira que cada um demanda. Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua intensidade e acho que, assim, esse olhar cuidadoso com o outro é algo que eu devo pra caramba aqui à empresa e que, assim, esse jeito URB, né, de, mais uma vez, o It's All About People, de fato, né, levado ao pé da letra, é o que, acho que, torna, né, a empresa tão diferente de tudo aquilo que a gente vê por aí. Acho que, talvez, seja, né, aquele que é especial aí na nossa fórmula mágica de fazer como isso aqui dá certo, né. E pra você, o que mudou na sua vida, assim, virou a chavinha estar aqui? Acho que muita coisa, assim, mudou. Seria difícil dizer uma só, mas eu acho que é uma cultura que acaba contagiando a gente no sentido, assim, de generosidade, sabe, de querer fazer o bem. Eu acho que eu sempre tive isso na minha essência, mas poder viver isso aqui, eu acho que é uma oportunidade de, de, sei lá, de perceber o quanto é bom mesmo você conseguir unir um trabalho com algo que você acredita e que te faz bem, sabe. Mas acho que, não sei se eu consigo te dizer uma coisa em específico, assim, foi no geral, acho que uma parte importante da minha construção como profissional se deve a esse tempo aqui no URB e aos anos que vão vir também. E acho que é isso, assim, parece clichê, né, dizer isso, mas é muito verdade, né, assim, o que, assim, a cultura, o clima daqui, o ambiente informal, a estrutura horizontal, a possibilidade da gente ter muita autonomia para criar as coisas, de possibilidade de errar, de não ter compromisso com esse erro, isso tudo, eu acho que me molda ainda mais como profissional, porque são valores que eu acredito muito, assim. Obrigada, viu, gente? A gente vai estar finalizando o nosso URBcast. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês olhem, né, o nosso site, o URB, é URB.GUPE.io. Isso. Lá tem as vagas, então, it's all about people e ficamos por aqui. E... Se inscreva no canal